Já não sei mais se é destino, paixão ou loucura Mas o meu desejo de caça procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me amas Mentindo pra mim disfarçou essa dor No pensamento te sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer No pensamento te sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te esquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração